O jogo é bem bugado mesmo. Eu tô... caramba, eu falei pra você esperar? É porque o teu botão aí não funciona, tem hora, velho. Você comprou também o mouse da China? Não. Vou comprar então. Compre a versão que vem com o chinês. Se quebrar ele arruma, né? O rapazinho do macro? É isso mesmo. Por que rapazinho do macro? Porque ele usa macro. O macro, nossa senhora. Você reparou que as armas dele não varia? Tudo isso. Não varia. Um centímetro? Mas o Testa também usa macro e a gente não julga ele. Mas o Testa é ruim. O Testa não fica fazendo live, não. Yota, o Testa é ruim mesmo com a macro. Tem que colocar o macro pra ele conseguir trocar com... O Testa pra ser bom, só se ele jogar com a emote que o rapaz tava jogando ali. Não, só se nascer de novo. Oi, user. Graças a Deus, já tá full. Nunca fiquei tão feliz na minha vida. É o Homer. Engraçado que o Testa é tão gordo. De três lugares? Ele fez aquelas frases lá do Homer. Ele tem a fotinha dele, né? Ele tinha o Homer. Gordão, balofo, bolha, redondo, gordo miserável, boneco da Michelin, pudim de banha, rolha de poço. Isso não existe! Bolo fofo, chupeta de baleia, seu barriga, freewheeling, barril de estampado, cintura de ovo, pançudo, lona de circo, bolota, bujão, jamanta, montanha, barriga de buda, pneu de trator, adiposo, hipopótamo, mobdique, almôndega, joque de elefante, sancho pança, rei momo, roliço, bola de canhão, rolha de vulcão, meia tonelada, marrátima grande, guarda volume, bigorna, aspirador humano, jumbo, gordosila, duas voltas na balança... Pumba, calça de lona de caminhão... Ele tem a alma de gordo, né? Ele não é só gordo, ele tem a alma também. É, porque ele podia ser uma pessoa que come pouco e tem tendência, né? É que tem cara que é gordo porque é zoado, o cara não faz nada, o David só come. Mas tem cara que ele tem a alma também de gordo, tá vendo? É aquele tipo de pessoa que você fala, vamos almoçar, aí ele fala, espera eu terminar de almoçar pra nós ir almoçar. Aí, esse tá mais pra você, João. Não é por nada não, mas eu sou gordo porque eu sou vagabundo mesmo, porque comer eu como pouco, viu, velho? Não, se fosse pela quantidade de comida, o gigante ia ser o mais gordo de nós, assim, com 40 anos-luz de vantagem. Você sabe que ano-luz é velocidade e não distância, né? Você sabe que eu sei, né? Mas te zoar é muito mais legal do que acertar, né? Vai cair, cuidado! Então, eu tava com a vontade de dar um pulo, tipo esse. Olha, a bala tá comendo quente. Olha, a bala tá comendo quente. Olha, eu gosto é disso. Eu gosto é disso, do pau cantando. Oi! Olha, cada pipoco, rapaz! A gente tá fechando, corre! Agora, nós temos que ir correndo. A gente tá fechando, né? É carro! Eu estou escutando carro! Cadê, cara? Cadê na frente, ó! Cadê? Cadê você? Ah, acertou ele! Azei! O cara tava na casa! Se fodeu! Pelo lado, filha! Pelo lado, filha! Eu quero a subidinha! Ai, eu morri! Se fodeu! Tomeu um capote! Quero ir, né? Ah, vai se f... Olha os tiros que esse cara dá! Do que esse cara tá, velho! Vá merda porra! Vá merda! Vá porra! Porra eu não sou o caralho! Fui! Você entendeu como é que vai mais pra longe né? Entendi. Mentiroso! Onde que nós vamos, tudo é gay? Sei lá velho, se quiser eu não manjo nada, onde que eu uso o garbom na cidade do mapa aqui? Ah, vou marcar mais ou menos isso ainda, já estamos quase perto. Tá bom. Um, dois, três e pulo. Oi? Já pulei, mas... Você já tá passando hein, Gerson? Não sei, eu tô dando a volta. Mentiroso! Vamos entrar aqui pra pegar ele? Será que ele tá aí ainda? Acho que não tá, mas vamos entrar. Vamos entrar. Que arma que você tá? S-12K? S-12K? Senta aí na chave, caro do p... Ali! 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 Cadê? Errou! 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 quase 30, entrou na casa. Entrou na casa sim? Parece que sim. Entrou e deixou o quarto aberto. Eita, está dentro da casa, mas me matou. Matou? Não, eu estou rastejando aqui. Entrou na casa, entrou na casa. Não, eu estou rastejando. Estou rastejando aqui. Ah, estou rastejando aqui.